Música 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 Senhor, Senhor, visse o meu Senhor. Oh Jesus, eu amo, Senhor, は×2. Amém! Vamos lá, vamos lá, vamos lá. O que você está? Revenen pasteur Dr. Marco Bassin, ex-mergé de la Comunerice Batista-Tutra-Mahicien. Revenen pasteur Joseph Voltaire, pasteur de exercices de la diapodilhese. Revenen pasteur Dr. Jules Cassius. Revenen pasteur Dr. Jules Richard. Revenen pasteur Dr. Monel Jules. Revenen pasteur Dr. Julien Michel, président de l'exercice de la Croix-Baptiste d'Haïti. Très honorable et très distingué, confrères et collègues de ministère. Émane les invité, auguste les représentants des diverses institutions de la classe et du reste du monde. Autorité de tous les calibres, vaillante les congrégations de la Comunerice Batista-Tutra-Mahicien. Infatisables auditeurs de la radio qui est l'éclat des vaches. Mesdames et messieurs, Nous sommes au compte de l'allégresse en ce jour heureux de notre fête de moisson pour l'an de grâce 2018. Fête qui est citée, Moisson du 800-2R, moins 5. En effet, 195 ans, c'est environ 5 fois le temps qu'ils auraient la nuit pour traverser le désert. C'est presque 4 fois le nombre d'années d'un jubilé. 195 ans, c'est 3 fois l'âge des nôtres dans une engendrée à l'éthique de chez l'âge. Si l'enfant, porté pendant 9 mois, dans le sein de sa mère, se trouve indubitablement au devoir de la personne-ci, qu'en est-il de cette église que Dieu a soutenue pendant 195 ans ? Nous avons reconnu, certes, des moments de crise et des moments de stabilité. Nous sommes passés des vrais par l'eau et par le feu. Nous sommes certainement tantôt aux émits, tantôt aux nazis. Mais toujours, pendant 195 ans, le Seigneur a été à son poste. Toujours, pendant 195 ans, le mal ne nous a pas vaincu. Toujours, pendant 195 ans, la croix est restée. Debout, au point que nous pouvons nous écrier ce matin. Évez les vers, évez les vers. Jusqu'ici, l'éternel nous a secourus. En l'honneur de ce grand Dieu, nous avons connu ce matin le télé-on de l'église ancienne. C'est une version musicale de l'année 1769. Composée sur une paraphrase de 1645. De l'auteur contre le Seigneur, il est sur le livre de la temporelle de l'église. Je vous invite à vous l'église, en premier, ce beau morceau à l'accord de Dieu. Jusqu'ici, l'église, 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 l'église. Jusqu'ici, l'église, 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 l'église. Jusqu'ici, l'église, 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 l'église. Jusqu'ici, l'église, 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 l'église. Jusqu'ici, l'église, 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 l'église Nós estamos aqui para uma razão única, amor. E como nós nos chamamos, nós queremos, este dia, amor a cada um de nós. Nós queremos ter o sentimento de estar em sua presença, nós queremos sentir a glória no tempo de este matin, no antigo de nós. Nós vamos profitar para remerter o serviço a ti. Nós vamos ter que te dourar, suprême, lheure, o seu grande serviço de moça, este matin. Nós te demandamos de exigir tudo o que vai ser feito. Nós vamos ter que te dourar. Nós vamos ter que te dourar. Nós vamos ter que te dourar. Nós vamos ter que te dourar para afrontar o mundo e as ténébres Nós vamos ter que te dourar. 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 Afin-me-me o que eu sou hoje. Se, finalmente, eu não pudessei passar essa ocasião espontaneira para diminuir a minha gratidão à l'écart de seu bairro-se, seu visionário, seu fonteur de homem e de femme de grande calibre. Se, nas anciens, os dias se morreram por uma lia blanca, nos outros aconestis honneur de manquer votre passage entre nós d'une façon très remorquable. À cet effet, j'en fide une délégation des lèvres du centre Siloé à vous offrir un magnifique gêne de fleurs or dont la morale vous rappellera le bon feu de notre reconnaissance et déclare la joie d'être notre compagnie. Nous, sous les applaudissements mouris de l'Assemblée, de la Sponge à l'Assemblée, nos outros aconestis Guatemala. Delegto e Covid〜 2021, senhor scorch says 572 000 puits praателей Nikola, em seguida, não prainis Askã, mas africansもし ele. Aplausos 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 Eu deixo em torno Se me negou Em torno Em torno Se eu não me Isso é meu달 E eu não me 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 Alguém... Alguém. A Leadership do Dr. Mario Valsen é um forgeror像 com. Eu pensei, não estou entendendo isso, e são os meus que te interessam, porque, na verdade, depois, meu Deus, eu fui formado por Dr. Mario Valsen. Na final das anos 80, teve uma série de mensagens que Dr. Valsen tivesse no igreja. Isso é como um cristianos se tornam a visionária. Tem alguém que diz, você, Pastor Jelion, nós somos um homem que é visionária, ou você, eu, 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 eu. Eu disse, Julen Jodia, eu quero dizer, todos os inimigos, eu quero dizer, todos os inimigos, eles vão se derrubar no mensagens que Pastor Mario vai estar prejando nos igrejas, isso depois das anos 80. Eu aprendi um monte de esse método, e plantas, granites, que estão em cima, enquanto eles continuam a pôter frutos hoje e hoje. Então, eu sou muito renovável, eu sou muito reconhecido ao Dr. Valsin, e eu estou muito feliz que esse livro que vai portar a palavra de Deus em estas circunstâncias. Bem-aimados e senhores, para a paz de Deus, sois com você. Amém. Dr. Voltaire, querido amigo ministro, eu estou muito feliz de você, ancien e novo rector da Universidade do Nord-Haití, frères e sœurs, diapres e diaponeses, membros do comitê, frères e sœurs, bem-aimados, chers amigos, encore uma vez, que a paz de Deus seja com todos. Amém. É muito difícil para imaginar a intensidade de joia que eu tenho para que eu tenho com a paz de nós, eu digo. Dr. Voltaire e Joseph, eu invito várias vezes, eu tenho com a paz de Vinicius para assistir a férias, ou bem, portar a palavra. Mas, bom dia vai permitir isso. E nós todos lá, nós não conhecemos nada, nem quem é vivo na vida, meu bom dia, sem bom dia vai ver a missão, que esses alguns baguosos, seus komtios, que eu saoule bom dia, que esse bom dia é mesmo, que esses bons bons hábos asiitos, então Professa, o que interessante Kind Flex, eu tenho com a paz e, e o caso dessas ainda, como é viva, e eu quero viver, eu vou dizer, nós somos muito felios, e nós estamos aqui a ir tycker, eu sou tudo bem? eu or Game about a paz, eu entendi aisa, eu permitindo todo mundo, a feito isso e aderçou-nos o mensagem da palavra de Deus. Eu agradeço-lhe por as boas introduções que lhe usou para poder apresentar-lhe-mãe este dia. Eu acompanho-lhe-mãe este dia de minha demoração, a sr. Isli Nicola Valsin, que é um pastor exerce ministério à Pétionville, Dr. Dalmo Nicola, Dr. Dalmo Nicola Simón Garrivié, que eu soubrando no norte, mas que eu vou deixar de fazer isso aqui, nos Estados Unidos, para que eu tenha uma maitrica em serviços sociais e theráticos. Eu trabalho no grande hôpital de Floride como co-manager na post-hospitalização. Mas não é só que nós temos uma grande peça de maîtres na igreja Baptista Adonai, que nós começamos em Miami em 1913 e que nós temos na igreja mais solida da cidade, pela graça de Deus. Nós somos musicistas, nós somos excelentes, nós somos edificadores, mas somos charmosos, todos nós somos dormidos. Nós somos muito felizes com o dia de fazer o sacrifício para ser capazes com nós. Nós somos um grande peça de Deus. Nós temos dois pessoas que estão aqui no fim de semana que dizem que vocês estão apresentando. Nós dizemos que nós somos todos os jovens que vocês estão no ministério. Nós temos uma boa joia para um pastor, um líder da igreja, para pessoas que vocês têm um evangelho e que vocês têm uma certa inspiração. Nós temos uma boa joia para a Jesus. Nós aqui estamos todos nos passos, nos passos. Nós temos uma boa que eu me aprendo na vida, e todos os dias, vocês estão a ler todo o dia, você vai ler isso, não tem ninguém que está vivendo na vida e dizem que Deus não é bom dia, senão não é bom dia que permite. E, às vezes, eles estão gravando. Ou, às vezes, eles estão gravando. Ou, às vezes, eles estão gravando. Ou, às vezes, eles estão gravando. Mas, Deus! Ele tem um plano para cada pessoa que está na terra. E, às vezes, eles estão saindo. Ou, às vezes, eles estão gravando depois das períodas de tristesse. Então, o meu bem-aimado é um pensador greco que disse isso. Ele disse que ele estava criando na vida. Ele estava mal, mas ele estava feito com aquilo que ele estava criando. E, Deus tem uma pequena inspiration. Eles iriam de uma pequena montada, asias e às jetons podem sertes. Es WAR para o que, qual que seja aquele cavano superior. mixa possibly a um o melhor. Ele diz bastante melhor como eu, por nós. A vida não é preciso lutador de muito mais fácil para ele. Mas, se eles éiam de pequena bobinais, para quem se torne um pouco mais forte. Porque eles fazem uma spearισdaelada. Para aANDO 블� beep blan. Então, Ele diz que por nós está交ade acontecendo. O dos quatro, a stomach dança. O vento, a vento. A merしました agitada. Ou cria, ou parfois Não é que o mundo diz que o cria, não é que o cria Mas não é que o cria, não é que o cria Mas não é muito tempo Ou não perdeu o coragem Porque nós temos um bom dia no céu Que trabalha para mim Nós queremos que todos nós nos seguimos São Paulo diz Nós estamos fermos, inébranláveis Travamos de melhor A melhor do Senhor Sabemos que o trabalho Não é que o Senhor Que o Senhor bebe Na passage Que Docteur Gedeon Soutlibonola Nangati Attentionno Sur le verset 9 Cotei bon dieu Dis à David par Nathan J'ai été avec toi Partout où tu as marché J'ai exterminé tes ennemis Levant toi Et j'ai rendu ton nom grand Comme le nom des grands Qui sont sur la terre A l'occasion De faits de moi Sons ça Mdareme Bale Reflexionnion Titre Et titre Que mdareme Bale Reflexionnion Je veux dire C'est que Bon dieu Qu'on ne repare Mou Non on répete Bon dieu Qu'on ne repare Mou Gade Mou Si bon dieu Si bon dieu Vous prépare Pape De la froid Dis à moi Dis à moi Pape De la froid Gade Mou Mou Bale Dis bon dieu A prépare Quand même Bétit Mou Dis bon dieu A prépare Quand même Frères et sœurs Bien-aimés Il y a une bagaille Qui trisent Sur la terre C'est l'or Des mondes Qui commencent Des mondes Que mon dieu Rachete Des mondes Que mon dieu Levé Les mêmes Et puis l'or Il va en l'air Il va rejeter Bon dieu Il n'y a pas besoin Encore Il y a un sociologue Français Henri Desroches Qui a Réinterprété Pensée De Jean Les disent souvent La religion Et la mère du développement Mais ce développement Très souvent Et trangle Une mère Qu'il a oubliée Ou qu'il ne connaît plus Ça veut dire En plus le monde levé A cause de prières Par De sacrifices Par En fait Dans jeunes Et puis L'or Il va en l'air Il va trangler Maman Il va trangler La prière Il va trangler Bon dieu Parce que Il n'y a pas besoin Son danger Qui planer Sout-elle Tout le monde Qu'il peut marcher Sout-elle Parce que Nous avons besoin Pour nous réussir Nous avons besoin Pour nous lutter Dans la vie Nous avons besoin Pour nous monter Mais malheur Même s'il doit remonter Oublie Bon dieu Bon dieu Dès qu'on est Que Yon bagay Constate Que arrive David Et Zak Fait Après Yon Bon bagay Que L'fait Pour David Et Dans l'espoir D'on Bon L'autre Bagay Que L'abra L'fait Pour David Livre Prophète Na Tant Kod David Et Prophète Nat Tant David Exactement Par Sa Ou M Sout Libre Nou Lan Verset 9 Lise Bon dieu Dime Boum Tout Pas Tout Quote Passé Dime Tout L'ennemi Devant Dime Et Si L'on Quote Dime Faire En Ville Grand C'est Trois Bagay C'est Que Nous Dime Considérer Dans Mes Dime Mes Sages Matin D'abord Bon dieu Dime Tout Pas Tout Quote Passé Dime Dime Et Pour Que Faut Sanger Message C'est Là Ma P Trois Lettres P Mabre Le Premier P Sa Présence Bon dieu On Di Présence Bon dieu Tout Part Tout Quote Pas C'est Présence Mouin A P A V Présent 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 de Deus na Vila, que ele diz, no psalm 23, versículo 4, quando eu morro na vallée de l'ombre da morte, eu não acredito nenhum mal, car tu és com o meu. D'abord ele diz no psalm 121, versículo 5, l'éternel é ton ombro, l'éternel é ombro, não bem do o outro, foi mais que isso é muito importante na vida que o bom dia a ver, não é assim importante na vida, que quando o bom dia diz, o Jean lhe diz a Moise, eu morrerai moi-même, eu te donnerai du repos, não vive no mundo, mas bem e me escutem pelo mundo, rejeta o conceito de a presença de Deus, e um pensador, que era muito brilhante no século passado, ele diz que o homem o papo, eu não posso realizar nada, eu não estou tão consciente que o papo é um bom dia. E aí, eu não tenho tempo, eu tenho tempo de um grupo intelectual dos Estados Unidos, que eu falo na televisão, eles não estão como eu, eu não sei o que é bom dia. Eu tenho conhecimento, eu tenho rico, eu tenho reputação. Quem é que é bom dia, que eu tenho feito para mim? Mas eu não sei que eu não sei o que é bom dia, eu não sei o que é bom dia. Dê que é um profundo, que caracteres, ou mesmo que eu não sei o que é bom dia. Agora, eu não sei que Jesus Cristo diz, ou, acho que hoje, eu não tenho que dizer no Bibli begin, bouleth side, eu Boça, todos os dias, ou até a fim do mundo, qualquer que as se pass33943, eu acho que cê é transformado mal, é bem. E as gordas que não percebem o homem, o Dr Voltebra diz, nós viramos lá para mimOR, Então, eu vou fazer isso para o meu Deus. Eu vou fazer isso para o meu Deus. Tem um pedicato que não vai entender que o chrétien vai nos decouragir. Aí eu vou falar mesmo. Quando vem de um momento difícil, quando vai para o meu Deus? Para fazer o livro, por exemplo, está na situação dessa. Quando ele manda o meu Deus a morte. Jean-Baptiste está na situação dessa. Quando ele é voa, diz Jesus Cristo. Est-ce que você é o mesmo? Que Jesus Cristo ou é que nós devemos ter? Mas eu digo que esse pequeno Deus, que você... ou quer... Ou sentir que todos os страшam. Porque você pensa que está aqui? Mas na mesma noite... Não, o trabalho. Vocês estão até mesmo... Vocês estão a senti que é esse sérum. Ou vocês estão a senti que não, essas pessoas... Eles a trabalham no corpo e no coração. Lá se levam de mã de 10 homens e 10 famnes. E isso que você pode falar sobre o profeta Isaí 40, verset 31 Os que se confiam em l'Eternel Eles estão todos os fortes E eles vão renovar a sua força Quando você dorme com a força Na noite lá, bom dia, passei de um dia em campi Olha a gente hoje, na noite, a gente já acabou de terminar E de um dia, a gente já saiu E isso que eu faço como pastor, quando a gente diz Eles dizem que tudo o dia em passe E eles dizem que o bom dia, eles vão cria, criando em casa Não cria para o mundo que está com Jesus Cristo Porque o mundo está trabalhando, nós dizemos que o mundo está trabalhando Nós vamos cantar uma chanta que diz Souvent, é uma marcha triste Na vida Eu não conheço quem é isso de novo Agora nós temos que o mundo está trabalhando Para quem é isso? Porque o bom dia? Bom dia lá, bom dia lá para o profeta Bom dia lá para o macha com Bom dia lá, nós dizemos bom dia lá Bom dia lá, nós dizemos que o mundo está presente na vida Ou não, não é para o tempo, mas eles vão atender Mas eles estão lá para o trabalho Muitas pessoas estão lá, nós estamos lá para não dizer que o bom dia está trabalhando Porque isso é isso que tem feito Quando você vê obstáculos de volta Obstáculos da vida familiar Obstáculos de tudo isso Eles vão compreender que o bom dia está lá Bom dia lá, você pode acessar Jesus Cristo como sauvete? Bom dia lá E isso é isso que o bom dia diz, David Que o bom dia está lá, eu estou a ver Não só o meu Deus marcha a ver, mas o meu Deus vai proteger. O meu Deus vai proteger. Quem é o meu Deus vai proteger? Qual é o piéjo de Deus? Mas o meu Deus vai proteger o meu Deus vai proteger. Meu Deus vai proteger. Para que você tenha ouvido, você vai esquecer que meu Deus vai proteger. Porque cada vez que meu Deus vai fechar a minha porta, você vai ouvir a porta. Meu Deus vai proteger. E não há uma coisa que a Bíblia ensina. E que nós descobrimos ao contacto de l'homme, que des pobis façam progrés ou é o ennemi. D'ailleurs, nós sabemos que mesmo potos mortes saibam docemente. Se quer que todos os passam rebranão, nos passam rebranão, nos passam rebranão. Vamos verificar por exemplo. David sue Goliath. Os David fizeram a tido o Goliante E mesmo o Saül fachou E aí, meus amigos, são chãos Eles dizem que Saül tuei Combien? Mil e David tuei? Combien David se tuei? On só Mesmo eles fizeram propaganda de 10 mil Eles disseram que Saül Eles dizem que isso é uma propaganda David fez como se Como ele fez que ele tuei 10 mil Mas, por tanto, Saül fachou De o que ele vai a David Plus de glória vai ser E Saül diz, onde é que isso é? Vamos terminar a ver Mas, se o homem vai terminar a ver Se o homem é capaz Que o homem é capaz Que o homem é como os meus cheveux que a nossa tete Oh, nem o mesmo, nem eu mesmo Não vai dar prazer E isso que David diz, celui que Demeurem sob o abri do trem, oh Repose Que mil tomba a teu coté 10 mil, tu ne seras Pas atteint, de tes yeux E tu regarderas Lê, ou na situação difícil C'est como se o homem é L'homme a réfléchi, a interpréter Reinterpréter Que se o homem é fácil 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 Que sonировать Ele дор Vamos a falar da França, o Lyon, Daniel. Eu meto no nome do feio. Pagê, eu grai de cheveu, na têta ou qui a tombe sem a permissão de Deus. Porque o bom dia vai agir, o bom dia vai trabalhar. O mal, o hato é souvent o justo, mas o eterno, l'on delivre toujours. Ele deve passar por falta, ele permite passar por momentos difíceis, por anos, por anos. Mas, depois, o finirá de descobrir que o bom dia vai trabalhar, ele vai proteger, ele vai proteger. E lhe sai, o cara diz, Jean-Joseph te diz, na Genèse 50, verset 20, ele vai te fazer mal, ele vai te fazer mal. Mas, o bom dia vai transformar toda a bagaça. Então, se Deus é para nós, diz Paul. Deuxième pera, como nós vamos dizer? Proteção. O primeiro pera, cê é a presença do bom dia. Deuxième pera, Proteção. Não é que não é que você vai ver o Evangelho. Não é que você vai ver o que seus pais que dizem que você vai ver o que você vai ver. Você vai ver o que você vai ver. Os pais que estão aqui no lugar, quem vai ver o que você vai ver? E aí você vai ver o que você vai ver o que você vai ver o que você vai ver. Eu me lembrou que nós tivemos um acidente em 1979. E depois, na pré-operação, na pôr-brin, no canapé verde. Eu fui ao hotel para o que eu fui retirado durante um mês para o Dr. Banho do meu tratamento. E aí, eu me lembrou, eu falei com o mundo na rua. Eu me lembrou, eu falei, ah, você vai ver o que você vai ver. Eu não sei se que você vai ver o que você vai ver. Eu não sei se que você vai ver. Eu sou que eu sou meu cousin. Eu disse, meus irmãos. E aí eu disse, meu pastor Mario, eu vi um bagaio. Eu disse, quem é isso? Eu sou que eu sou. Eu sou que eu sou que eu sou que eu vou ver. Eu sou que eu sou que eu sou franca perdre. Eu sou que eu sou. Eu percebi que eu sou que eu sou. Eu disse, né? Eu sou que eu sou que ab dos mas e que amarram eu cinco anos. Marcos é l peaks mais não. Eu sou het que você viu. Estamos instruments deеру de". Nós somos os que devemos fazer o que seus filhos nossa para o centro . moisturizingar o que nós conhecemos coisas disso. Mas, Lots não haber d獰. Mas apenas tem que zan почему seu senhor, não há chance. Espeis de dizer que que seends un dia tem em chance. Não há chance! Não há chance! Eu estou atrapada com graça! Não se esqueça de que a chance! Então eu fiz uma chance para onde? Eu estava chegando em Saint-Marc, eu estava cassado, eu estava acrasado e morri. Eu estava dizendo que eu estava capaz de ir. Eu estava tentando ver o meu anjo, mas é como eu morri. Eu estava levando, eu estava cassando. Eu estava me disse, de novo? Eu estava dizendo que eu estava dizendo, eu estava dizendo, de novo? Porque você não tinha que ir embora. Então, vocês são todos vamos falando. Agora, vocês estão começando a se geworden. Você não pode ficar falando de esse��요. Euongo que, gente, já faz o meu anjoel Taylyn あlição da pratica semanas aqui, aliás, as numa semana eu investindo a s häus rape. Então, a batido, mas o médico porque existem nem no jales e nada. Não tem nada. Ok? Vamos que desaparece daqui? Porque você não precisa do meu anjoel? Não temron... Não tem darauf que esse��若 quer sendo compacta e cada sacule para os mortos que nas... Então, Turk gerendo... Ex sowas gente mesmo te dará e rechercher. Porque você não compreende a quem é que eu mesmo trabalho. Se Deus é para nós, Deus é para nós. 2ª P. Nathana disse David no 3ª bagagem. Ele disse no versículo 9, Jai rendu ton nom grande, como os nomes dos grandes que estão na terra. E eu vou resumir para isso. 3ª P. Que eu vou fazer uma promoção. Promotions. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. E vamos lá. Vamos lá. No encontro de uma manta. Samuel, Anne. Ele disse, Samuel fete. Ele disse, Ele disse, Ele disse, Ele disse, a vida a vida a vida não se vê o que ele faz com a vida com o que ele faz a vida não se vê o que ele faz o que ele faz o que ele faz Isso parece impossível. Você não pode falar sobre isso durante uma semana. Uma pessoa que vem na vida não pode nem compreender. Como você diz isso? Porque quando você fala, não é bom dia, não é bom dia. Não é bom dia, não é bom dia. Não é bom dia para fazer a educação. Não é bom dia para o passado. Não é bom dia para o colégio. Não é bom dia, não é bom dia, não é bom dia. Não é bom dia. Azaf diz que Deus abençoe l'un. Ele eleve o outro. Como você compreende que o mundo que David vive no ar? Quem é que David faz? Ele vai ocupar os moutons. E ninguém vai ocupar os moutons. Quem é os dois? Os dois moutons, não é bom? Os dois dois. David não é bom dia. 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 Ele não é bom dia. Ele não é bom dia. Ele não é bom dia. Bom dia, você e Samuel. Ele foi o roi. Após a desobéição de Saúl. E com sua história, que é contada em Samuel. Não é Samuel. Papa David, todos os garçons passaram. Samuel. E Samuel disse. E Samuel disse. Samuel disse. Deus disse. Seu Samuel 16, verset 11. Seu Samuel 17, verset 11. Seu Samuel 17, verset 11. Seu Papa, para que o homem tenha uma diferença. Então, o outro... O outro é muito difícil. Mas o que ele faz... O que ele faz o que ele vai fazer. Ele vai ocupar os outros. Isso significa que mesmo o Papa... O que ele vai fazer? O que ele vai ocupar os outros. Ele vai passar a uma coisa. Mas o que ele vai passar a uma coisa? Ele vai passar a uma coisa. Ele vai passar a uma coisa. Mas o que ele vai transformar os outros. E Samuel diz... Você vai achar que ele vai passar. E a Bíblia diz que... O que ele vai aparecer. Ele vai sentir forte. Ele vai passar a fome. Ele vai passar a fome. Ele vai passar a fome. O que ele vai aparecer? O que ele vai aparecer? O que ele vai passar? O que ele vai passar a fome. Você vai passar a fome nessa. Tóetinga inicialmente. Parece que o mundo está desesperado. Ele vai passar no cartão, mas... Eu estava sempre fechando o primeiro, o terceiro, o terceiro. Eu não sei se fazer o meu velho. E depois, quando eu falo, eu falo na matemática, eu estou na 6ª. E o homem que prende-se na frente, é um pequeno grimeu. E depois, eu falo tudo bem. E depois, eu falo tudo bem. 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 Mas isso não parece? Não parece? Não pareceu. Mestre lá! Mestre lá! Mestre lá! Tem que ter feito mal! Então, meus alheiros, esses filhos vão acheter, porque tem que colocar o leque para o vento. Mestre lá, você tem que ter feito mal! Sim, ele vai ter feito mal! Ele disse, Mario! O que você vai fazer com o tel? O meu pai não é tel lá! Eles não vão com o senhor Rulia! Eu vou mancar com o seu negócio! Nós temos que ter feito que eu sou eu, e eu sorriso e eu estou contente de que vai ter aqui! E eu venho aqui, ele me disse, o meu pai não vai! O meu pai não vai! O meu pai não vai ter feito mal! Ele disse, que é o meu pai não vai ter? Ele disse, que é isso que tem que ter feito! O meu pai disse, ele vai contar uma vez de miser ele vai ter feito mal de vida! Ele disse, minha parte de domingo, eu não vou ter disponível na escola, mesmo na minha vida, eu vou ter feito na escola para levar minha tênhinha! Mas ele não deixe de não fazer nada. Nós não pagamos. Nós não pagamos o lobo. Nós vamos pagar o meuelho. Nós vamos pagar para o meuelho. Para o meuelho que nós vamos pagar. E eles vão pagar o meuelho. Se não é professor de colicí, não vai pagar o meuelho. Não vai pagar o meuelho. Não vai pagar o meuelho. E cada dia, meu papai me mandou as instruções. Mas ele disse que cada dia, eu não puse o nome de Jéssus, eu não vou pagar o meuelho. Então eu vou fazer isso. Mas ele não precisa mesmo. Mas Jesus vai guardando o meuelho. Mas Deus você vai guardar a vida, isso daqui está. Mulher antiga para o meuelho. Mulher para o meuelho. Mulher de Jesus tivesse que seja aqui. Mas o meuelho, mas você vai levar o meuelho. Banho que você vai ter a terceiro paio para nós. Pro-mo-tion! É, Mãe Béne, eu vou dizer, essa foi a gente do que não se hate, mas nem que o professorate seria o presidente, porque é um grande rico-pense. Ele teve um grande tio passar, ele teve uma grande família passar, ele teve um bel-racha para eu te acerter. Mas, ben Dio, no céu... Bom Dio, no céu, você não levou muito! E você não se enfudece. Eu virei para você, Mãe Béne, nós nos convidados. e o senhor me dizer, bom dia que você vai levar o mundo, não vai perder porque você tem uma miséria, porque você tem uma situação difícil, ou você vai ter um colégio para o pitido, ou você vai ter um colégio para o pitido, ou você vai ter um colégio para o pitido 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 para o pitido. Bom dia que você vai levar o francês! E isso vai fazer. O Papa David vai ouviu, ele disse Samuel, ele vai falar sobre o pitido, sim. ele vai ter um hominete, que ela prepara praś сначала, ele vai parecer tem que... E eu me perceber que, mesmo Mme David... Eu te digo, que David vai dansar para o medidor, isto vai dar para o eterno. Ele diz que ''Devido, você vai ter recebido para o ter deeso e ter o mal. Mme David vai dizer que foi o pitido, o pitido para o pitido." Mme Shương like David vê ter batido. Não se faz com status, com privilégencia, não se comprena o testo. Não se faz com Deus. Não se comprena, mas não se comprena. Não se comprena, mas não se comprena. Não se comprena, mas não se comprena. Não se preocupe, mas não se comprena. E, não se diz, não se comprena para sermosmos na terra. David Gade disse, não. Ele disse, não, mas caras chéri, é bom Deus que metteu meu palco, vencem su didador, quem não faz f7. Mas para orlevar, ele falou ao bom Deus que tem. Com que homem e minha palavra agora? Está precisada para Deus. Aowania, esperança, son cartão, que们 as pessoas que virem, para kunnen qu Judith estejando, Agora muitas pessoas que aparentemente me façam, dire sem Deus da oppressedes da vida, mon âme bénisse l'éternel que todos os que estão em mim bénissem seu nome, mon âme bénisse l'éternel e não esqueça de seus benefícios, porque de la poussière, Deus retire o pobre do fumier ele relâve o indigente para fazer assoar com os grandes e tem de vocês, é porque não é um salão é uma promoção matéria uma promoção, com Deus, você vai passar de um status, você vai montar e você vai montar mas bom dia que eu vou dar uma promoção de uma promoção, você vai retirar-nos da terra e meter-nos chita a cota e isso, a apodidade, eu já disse nós nos vermos tels qu'il é eu estou contente de que o mundo conhece como eu mesmo que vai dar a nação bom dia, levando-nos e você vai começar, levando-nos porque nós vamos lá, nós vamos lá e Paul diz, nós vamos julgar que estamos mais humildes porque nós vamos lá, não vou dar o som para o nome de Deus, eu não vou lá eu não vou lá e eu vencedor eu comecei, nós vamos lá Você vai me contar como você saiu Kaili com 15 anos. Você vai me saiu. Porque ninguém vai pensar que isso vai acontecer. Você saiu Kaili porque você vai pagar. Bom dia, você não vai ter um servidor. Isso não vai passar para a propriedade. Você vai passar para a boca. Você vai ter tomado no fogo. Mas depois, você vai levantar. Porque é isso que você vai fazer. Business, levantar o mundo. Você não diz que você vai levantar o mundo. 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 Você vai levar a convicção para o mundo. Você vai falar sobre o mundo ideal. Porque o mundo vai acabar. Porque o dia que vai chegar. Ou o mundo vai chamar o ato. Para mais glorificar. Na igreja, quanto eu dirijo aqui. Nós não falamos para pagar o agente. Nós dizemos claramente, que nós não falamos para pagar. Mas nós não falamos para a presença. Nós temos a proteção. Nós temos a 3ª pereira. Promotions. E bem... Nós não falamos para o coração. Porque nós entendemos bem. Todo mundo vai longe da vida. Mas nós não temos o tempo antes. Nós temos o tempo. Nós temos a chance. Ou nós não falamos para maneira como humanidade. E sobre isso. Nós temos a chance que o pastor escolhe como pelas. Para fazer isso. Nós queremos decidir a gente não pate. Não pate para a gente não pate. Ou não pate para a gente, ou não pate para a gente, ou não pate para a gente. Ou não pate para a gente. Ou não pate para a gente para contribuir. Então nós temos que ter uma mente. que não vão receber o Senhor. E não tem ninguém que recebeu três bagagens de Deus. Primeiro, a presença. Primeiro, a protection. A terceiro, a protection. A força de Deus. A força de Deus. A força de Deus. A força de Deus. Deu bom coração como você. Agora eu vou te contar a nossa história. Para todos. Todos nós somos aqui. Olá, nosso irmão. Um irmão que é responsável de a station. São os irmãos. Próximo, meus irmãos. E depois, meus irmãos, eles me dizem. Eles estão na mantação. E eu não sei se me dizem porque eles não vão ver. Eles estão na mantação, eles desmissões. Todo mundo está aqui. Eu prendi o tempo. Eu lilo aqui. E como o grupo, uma station que eu lilo. Eu falo assim, o outro mundo. Eu me meti. Deu semanas depois, eu saluei o frê. Na sua história, ele vai responder. Ele vai responder. Se o frê com a demissão, ele vai responder. Ele vai continuar. Ele vai responder. Se o frê fala com o outro homem, ele vai responder. Ele vai responder. Ele disse. Eu tenho que testar para esse marido. Eu amei que a Demissão. Ele vai responder a um vazio. Ele vai responder. Ele vai responder. Ele vai responder. Eu também tenho que fazer um vazio. Eu ficarei com toda a gente que quer fazer para você, para nos elevar. Ele disse. Ele diz. a proteção, a promoção, ou não conseguem fazer работы para trabalhar. Ou não conseguem fazer работы para ensinar tudo. Por isso, o que você quer trabalhar? Porque Deus fez trouble. Nós lemos porque Ele nos amou, o primeiro. E o primeiro, nós amamos, por quê? Porque Deus nos amou, não mais. Então, o que o Maxime, isso que eu faria nós. Para provar de uma table da ofensão, de table de construção, de serviço para Deus. A questão da oposição de todos. Quem sabe fazer bom ou menos? E se bom Deus vai fazer bom, o que eles vão fazer? Virar de onde? Não vai fazer bom Deus, não vai trabalhar na escola do dimanço, não vai cantar no choral, porque o bom Deus é mérito. Como é o caso, o bom Deus é mérito, leve a memória. Est-ce que todos nós estamos d'accord com que o bom Deus vai nos empolgurar? Ele vai nos presenciar, ele vai nos protexar, ele vai nos promoção. Quando você está em situação, você está em conférença, está em semana, está em moção, tudo o que você está fazendo, como para o bom coração, como para o Senhor. Jean-Centro bem-aimado disse, não vamos para que o nosso corpo, porque nós recebemos a troca de Deus. Nós dizemos a troca de Deus, nós recebemos a troca de Deus. Você pode ver que alguém vai falar sobre isso? Quem vai falar sobre isso mesmo que você está aqui? Quem vai falar sobre isso? com um rávete que entrou dentro. Os poucos vêm, que são poucos que estão fazendo. Mas que 4, 7 anos, eu não sei que eu venho, porque eu não sei. Eu vou fazer uma bouteira, nós vamos fazer uma bouteira. Bouteira de graça, Bouteira de Jesus Cristo. Bouteira de amor, Bouteira de amor, Bouteira de amor. Então, é bom dia, 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 É bom dia. É bom dia. Quando nós vamos um garçom, é bom dia. Deus disse, é bom dia. Mme Kassoujisa, nós vamos animar em mariaz. Nós vamos gravar a Mansa, é bom dia. Passeira deмо, é bom dia. Como nós vamos para o bom dia? É bom dia. Que bom dia, nós vamos nós em dimensão. Nós vamos nos pensarmos. Nós vamos nos fazer. Nós vamos nos forcer. Nós vamos nos fazer. É bom dia. Glória. Se bem, meu Deus, Reconexão. Que o Senhor vos benisse. Que nós tenhamos uma boa fiesta de moissão. Que nós somos lá, e que nós tenhamos songado que, para a vida, como para nós mesmos, meu Deus, você fez três bagunas. Se bem, meu Deus, presença-lhe, que ele vai no torre. Se bem, meu Deus, proteção, que ele vai no nosso. Se bem, meu Deus, que ele vai no nosso, que ele vai continuar em nós, até que ele vai no meu Deus. E o Senhor, tudo vai ser lá. Eu disse, meu corpo, meu coração, minha alma, minha mão, minha mão, meu Deus, tudo vai ser lá para mim. Eu vou apoiar a Jesus Cristo. Que todos que estão em mim, benissem, o Senhor vos benisse. Aplausos 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 Aplausos